o vermelho mandou um vídeo do neném aqui nem fudendo velho olha o vídeo que eu mandava no grupo lá não, emoji eu vi, mas olha isso aí eles dois aí tá na rede e o Romero com as pernas em volta do neném olha isso aí, mandei lá no grupo deixa aí pô, deixa aí pô, como é que é aqui, ó as relações do neném, o pezinho aqui vixi, um fazendo cosquinha no pé do outro, filho que viagem é essa, velho e aí e aí O Romero tá comendo c*** aí, mas gostoso lá em Fernão de Noronha, tá? Se me levar pra Noronha, eu tô c***o também. Que hora que vocês foram, pô? Você não chegou a ver, mestre? Eu abri ontem na live, cara. Ó o tamanho do Hulk, feio. Tamanho do Hulk. Só que isso aqui é, tipo, é básico, tá ligado? Isso aqui eu acho que eu paguei... Não tá escrito. Mas eu paguei, tipo, sei lá. Então, a 100 reais. Agora tem uns lá que é 12 mil, 10 mil cada boneco, tá ligado? Aí eu vi que era um Hulk. É Vingadores, porra! Sim. Igual o Thor do último filme. Qual que é o problema? Entendi. Mega cena da vida da Tibiana. Você já imaginou ganhar 25 mil tibia coins? Moedas realizando esse grande sorteio. Então, se cadastra pro meu link abaixo. E o primeiro cupomzinho é gratuito. Então, corre lá, não perca tempo. Moedas. Aqui você tem uma gama de opções para sua diversão e comodidade. Conheça nossos diversos produtos digitais. Pensou em tibia coins? Pensou em moedas? Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet. Para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack. Se cadastra pro meu link abaixo. Então, corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposto que seus coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Quest Game. High Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Bem-vindo ao BlackTalon. Melhor servidor custom de tibia da atualidade. Conta com sistemas como Sistema de raridade. Sistema de guild. Sistema de upgrade de magia. Sistema de profissões e crafting. Eventos diários. Staff ativa. E muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. E muito mais. 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 Caralho, eu não sabia disso, mano. Vai ficar só deixando de fã, mano. Ai, meu Deus, ele não percebeu, mano. Ele não percebeu, mano. Ele não percebeu que eu era um bicho, mano. Meu Deus, mano. Ai, que coisa boa, mano. Meu Deus do céu, eu tô me divertindo muito hoje, mano. Não tem como. Nossa, errei, mano. Caralho, ele tava de al, esse louco, mano. Esse louco tava de al, mano. Quantidade, mano? Acho que é o cinza. Como é o cinza? Puta. Como é que vai saber isso? Só olhando. Acho que é o preto. Não era o preto. Ai, ai. Caralho, vai tomar no cu do VDS, velho. Clifa, pelo amor de Deus. Clifa, que fuder, velho. Tomar no cu, mano. Não é, fuder. Como é? O boss aqui não vai, Nick. Tem inseto no final até agora, no cu, tá ligado? Tá certo, tá certo. Inset a gente não vai fazer. Então, se eu for a gente, se eu for a gente, se eu for a gente. Vai dar, Nick, velho. Nossa senhora, velho. Vai dar, Nick. Vai, vai, vai lá. E aí, tomou por explosão, velho. Não é. Vai, vai, vai. nya, velho. Que tal. Não vai dar, cita-Lá. Vamos render. Em mano e bálida. VI live, citaaging ou válida. Hon하지 ainsi. Ops que... Beleza. E aí. Ops Fala, Sissi. Ai, tomei uma trap. Tomei uma trap que não era pra tomar, viu, Carlinho? Perdoa. Peraí, peraí. Morreu, Carlinho, velho! F, Carlinho, velho! Eu tava fazendo chat e eu tomei a trap aqui, irmão. Perdoa, velho. Perdoa, Carlinho! Ali eu tomei a trap ali, tinha o que fazer, mano. Na moral. Nossa, daí eu to falando em relação ao Gabriel, tá ligado? Não, não, não! Que isso? Eu tomei root no... Na frente do... Quando o Bruce segurou os bichos na frente do Totó. Mano do céu! Que sustão, hein! Que foi? F... Nossa Senhora! Quase que... Ai, Caralho! Que vento gelado da porra, mano! Que porra é essa, cara? Caralho, curtindo do caralho, mano! Sai, prostituta! Eu vou acabar morrendo, cara, por causa... Porra, filha da puta, cara! Pô, desgraçado, tá passando a mão em cima do meu teclado, cara. Não deixa eu apertar os botões, mano. Porra, curtindo do caralho, mano. Vai no meio? Level 50 dá, pô! Nomad lá, mano, você... Fica formando um item de Imbui, velho. Você vende rapidão, pô! Ou em Alahar lá, com as Cutiche Mask lá, mano. Todo mundo compra esses itens aí, velho. Caralho, eu converso com o chat e põe o bicho na box. Corri! Morreu! Muito bem, cara! Eu nem vi, eu nem vi velho, que isso Dersenho, eu nem vi? Meeeeeeeem Ah, eu vou morrer, certeza, 100% Vem, vem, vem Mano, tem muito bicho cara, que isso mano Eu vou dar a lost, não deu pra dar a lost não Rapaziada, qualquer coisa desce eu abri Rapaziada, desce o buraco Bruce Ai, vai, ah, não vou mais zupar, falou Ele morreu Ah, desiste, não vou mais zupar, não vou dormir Chega As plantas, meu Deus Como é que nós é então Boa Bora, bora, bora Meu Deus, morri Ai, desisto Sério? Uhum Acho que eu vou dormir, velho Devia até abrir a Clive Morri Que nem o que? RACIO 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 RACIO